O acidente foi na PR-182, comunidade de linha Freire, entre Francisco Beltrão e Ampere, perto das 9 horas da manhã do sábado. Vanderlei da Silva, de 49 anos, foi atropelado por esse carro que seguia sentido Ampere. Os bombeiros de Francisco Beltrão foram acionados. Quando chegamos no local, a vítima já estava em óbito, foi atestado, veio uma ambulância do SAMU, do município de Ampere, que atestou o óbito dessa vítima. A motorista do carro não sofreu ferimentos e conversou com nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevistas. Ela contou que seguia a Cascavel quando, na curva, encontrou Vanderlei caminhando no meio da rodovia. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A polícia rodoviária controlou o trânsito no local, por se tratar de uma região de curvas e de grande movimento.